Burra demais Não corri atrás Deixei você e acabei com a minha vida Mas quero que você saiba que eu te amo ainda Você quer que eu te diga o quê? Só posso dizer, seguir sua vida Que eu tô torcendo por você Se muito feliz você merece Se precisa de um amigo estou aqui Só que não passa disso aí Como você sou amiga, se ainda te amo, te quero demais Eu daria minha vida, faria de tudo pra voltar atrás Como você sou amiga, se ainda te amo, te quero demais Eu daria minha vida, faria de tudo pra voltar atrás Banda Alta Tensão Apoderar o DJ Alessandro dos Teclados Burra demais Não corri atrás Deixei você e acabei com a minha vida Mas quero que você saiba que eu te amo ainda Você quer que eu te diga o quê? Só posso dizer, seguir sua vida Que eu tô torcendo por você Se muito feliz você merece Se precisa de um amigo estou aqui Só que não passa disso aí Como você sou amiga, se ainda te amo, te quero demais Eu daria minha vida, faria de tudo pra voltar atrás Como você sou amiga, se ainda te amo, te quero demais Eu daria minha vida, faria de tudo pra voltar atrás Eu te amo, te amo, te amo E aí